O que é que me respeita? Entendeu? O que é que me respeita, Ali? Tá escutando, Ali? Eu tô escutando, rapaz. Eu acordei agora, eu tô aqui em casa, João. Então, velho. É doido, por que você vai vir aqui em casa se eu não tenho nada a ver, é doido? Minha mãe não tava aqui não, velho. Abaixa essa arma aí, doido. Abaixa essa arma aí, velho. Eu tô na minha casa, doido. Eu tô na minha casa. Abaixa essa arma. Eu não tô querendo tre... Ai, 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 João. Ai, João, me mata, não, velho. Ai, João. Ai, João. Eu quero ir no piso, ó, João.